És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Aba Eu pertenço a ti Aba Eu pertenço a ti És a minha realidade És a minha realidade És a minha realidade És a minha realidade Que escuro que ficou no final Oi gente, tudo bem? Que é a Nicole Sierra E eu espero muito que você tenha gostado dessa minha versão da música Aba da Laura Soguelis Ela é uma música muito especial pra mim Que já fez parte de vários momentos de devocionar Vários momentos de adoração a Deus De momentos de comunhão De intimidade com Deus No meu quarto mesmo E eu quis passar isso um pouco pra vocês Eu espero que vocês possam Sentir um pouco do que eu sinto Quando eu ouço essa canção E Deus possa estar abençoando Muito, muito, muito A vida de vocês A família Se você é novo aqui no canal Não deixe de se inscrever Ativa o sininho Comenta bastante Compartilha com seus amigos Pra ajudar Comenta aqui embaixo Pra o YouTube entender realmente Que esse vídeo foi importante pra você Que ele foi bom pra você Que ele te fez bem E assim o YouTube vai entender E vai poder mandar pra mais pessoas Assim o Evangelho A palavra do Senhor vai estar sendo pregada E o Senhor vai estar sendo louvado Em mais casas Em mais lugares E através de mais telas Então é isso gente Um beijo, um queijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo